Todo mundo empinado! Se você sente seu corpo suar É porque o samba é quente e não dá pra parar Que tá de fora, larga mares e ria Eu sou o cafuné, tudo que você queria Dágua novidade, quer de arrepiar Passando empinadinho, você vai gostar Dágua novidade, quer de arrepiar Passando empinadinho, você vai gostar Empinadinho, sai do chão Empinadinho, empinadinho Chega pra cá, toma de bobeira Meu som é boba no pagode ou na esquina Só empino uma bolinha se você me acompanha Diga! Toma de bobeira, meu som é boba no pagode ou na esquina Só empino uma bolinha se você me acompanha Empinadinho, dali, 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 dali Empinadinho, dali, 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 Se você sente seu corpo voar É porque o samba é quente e não dá pra parar Tá de fora, larga a marizinha Eu sou o cafumete do que você queria Traga a novidade, quer me arrepiar Eu sou de finadinho, você vai gostar Traga a novidade, quer me arrepiar Eu sou de finadinho, você vai gostar E finadinho de um sai do chão E finadinho de um vale E finadinho, finadinho E finadinho, finadinho E finadinho, de um, de um E finadinho, de um, de um E finadinho, de um, de um E finadinho, finadinho, finadinho E finadinho, vai E finadinho, vai Chega pra cá, não marque bobeira Eu sou um dia de primeira, só tá dando o que falar Meu som é bomba no pagode ou na esquina Só entendo uma fundinha se você me acompanhar Chega pra cá, não marque bobeira Eu sou um dia de primeira, só tá dando o que falar Eu sou um é bomba no pagode ou na esquina Só entendo uma fundinha se você me acompanhar E finadinho de um, de um, de um, de um, de um E finadinho, de um, de um E finadinho, finadinho, finadinho Romo!